Tô parado aqui na BR Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui bebe cerveja no copo de refeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e os seus teclados E quando toca pisadinha Nesse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha Nesse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa E pra cantar pisadinha mais estourada Aí sai a rodada Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui bebe cerveja num copo de refeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e os seus teclados E quando toca pisadinha Nesse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha Nesse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha E quando toca pisadinha Nesse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa Vai pisadinha e sai a rodada E aí que me torna e estou DJ do Mamaster A desamada pisa